E o nosso assunto de hoje é notícia quente da Caixa Econômica Federal. Como diminuir a sua parcela de financiamento através do seu FGTS. Mas antes de nós entrarmos neste assunto de hoje, roda a nossa vinheta. Olá, meus amigos e minhas amigas. Sejam muito bem-vindos ao canal Você Com Seu AP. Um canal especializado no programa Casa Verde e Amarela, que é o antigo programa Minha Casa Minha Vida. E agora também falando sobre assuntos do SFH, Sistema Financeiro de Habitação. Eu sou Wagner, corretor de imóveis e também consultor imobiliário. Você que está aqui pela primeira vez, mais uma vez, seja muito bem-vindo a este canal rico em informações sobre financiamento imobiliário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative o sininho lá para receber as notificações. E deixe o seu like para fortalecer o canal. E espalhe este vídeo compartilhando com o maior número de pessoas, levando até essas pessoas aí este conteúdo de qualidade sobre este tema, sobre este assunto tão importante para aquela pessoa que deseja, que tem o desejo de ter o seu imóvel próprio, a sua casa própria, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um assunto que não é falado, não é revelado. Eu diria que é até um segredo aí da Caixa Econômica, porque ela não gosta muito de tocar nesse assunto. Assim como amortização, a gente já gravou um vídeo sobre amortização, que são assuntos que ela não gosta de falar muito, né? Qual é o banco que gosta de dar dica para o seu cliente para que ele não pague juros nenhum, né? Então hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de você que comprou um imóvel no programa Casa Verde Amarela, você usou o seu FGTS ali na entrada, ou você tem usado o seu FGTS na amortização, existe algo que as pessoas não sabem porque não é passado para essas pessoas. A possibilidade de você usar o seu FGTS mensalmente na sua parcela de financiamento. Como que funciona isso? Todo mês a empresa que você trabalha, isso são para os CLTs, não são para os autônomos, mas todo mês a empresa que você trabalha deposita lá um valor, se eu não me engano, um 8% aproximadamente do valor do seu salário lá na conta do FGTS, tá? Então esse valor fica lá parado e você vai deixar o valor parado lá, não rende nada, você não pode usar esse valor para qualquer outro fim, você só vai usar esse valor se você for comprar o imóvel, no caso da entrada, ou se você é mandado embora, você pode sacar. Do contrário, vai ficar lá parado, até chamado de inativo, né, esse valor. Então agora você já não precisa mais deixar parado, você pode ir até a agência onde tem o seu contrato e pedir uma vinculação, vinculação entre o depósito do seu FGTS e a sua parcela. Eles vão mudar a conta de depósito e este valor que você recebe todo mês vai para uma outra conta que já vai abater direto na sua parcela. Vou dar um exemplo bem prático aqui para você. Se você tem uma parcela de mil reais por mês e o seu FGTS por mês é mais ou menos 200 reais, você então vai ter uma parcela de 800, porque esses 200 do FGTS já vai abater diretamente na sua parcela. Por que que essa não é uma informação amplamente divulgada? Porque se todas as pessoas passarem a usar o seu FGTS para pagar o seu imóvel, imagina o rombo que a Caixa Econômica vai ter em termos de FGTS e aí o que vai acontecer? Não vai ter mais dinheiro para financiar o quê? A construção civil, então não é uma informação muito divulgada, mas nós podemos divulgar sim, porque é benefício para os clientes, eles precisam saber, porque eu sou assim, de passar 100% da informação. Agora, a decisão se vai fazer ou não é do cliente, né? Mas ele tem que ter a informação e as possibilidades todas, né? Esgotar as possibilidades para que ele tenha conhecimento, para que ele tome a sua decisão se ele vai utilizar o FGTS de 2 em 2 anos para amortizar o financiamento, o que é muito melhor, é claro, porque você vai usar no prazo, ou se você vai querer usá-lo na sua parcela, porque a parcela está pesada, né? Ficou pesada, então você pode utilizar o seu FGTS. Tá bom, pessoal? Então essa é uma notícia quente aí para você. Pouquíssimos vídeos falam sobre isso. Eu acredito que eu não encontrei nenhum vídeo no YouTube falando sobre esse assunto, mas é importante você saber que existe essa possibilidade. Então só recapitulando aqui, você precisa ir até a agência onde está o seu contrato e pedir para fazer essa vinculação, ou seja, você vai assinar um termo lá na agência, né? Um termo dessa alteração e vai passar a ter descontado da sua parcela todo mês o valor do seu FGTS. Tá nada mudando o seu financiamento, mas você vai conseguir ter uma parcela menor para aquelas pessoas que estão aí sentindo um pouquinho de aperto nas parcelas, tá bom? Você que não conhece a Você com o Seu AP, a Você com o Seu AP é uma empresa imobiliária e também de consultoria. O pessoal pergunta, mas por que de consultoria? Porque nós fazemos todo um trabalho prévio antes de você assinar ou de você tomar a decisão de compra. Nós fazemos todo um trabalho prévio de análise, de simulação, envio de imóveis dentro do seu perfil, da sua realidade, acompanhamento, suporte, até suporte jurídico nós temos na Você com o Seu AP gratuitamente para você. Então nós temos um pacote completo aí, caso você venha fazer o seu processo conosco, tá? Wagner, como que eu posso entrar em contato? Estou interessado em comprar um apartamento aí no programa Casa Verde e Amarela. Todos os nossos telefones estão disponíveis, principalmente o 011-931-476862, que é o nosso telefone principal, e nós vamos fazer o melhor por você, como temos feito já para muitas famílias que têm se beneficiado do nosso trabalho, da nossa atenção e do nosso suporte, tá bom? Espero que esse vídeo tenha trazido uma boa notícia para você. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos.